E aí minha rapaziada, fala mesmo, eu sou Faustino, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, mano E hoje, chegou o grande dia da gente revelar o elemento secreto do nosso carro secreto, tá ligado? Pra você que tá chegando aqui agora, moleque, deixa eu só te explicar rapidinho o que que tá rolando aqui, mano Eu acabei de pegar um Golfzinho GTI MK3, né, o duas portinhas e tal Porque eu quero fazer um projeto, mano, único e diferenciado e é o bagulho do meu sonho, entendeu? Eu acabei de revelar alguns quesitos dele pra vocês, o que a gente pretende fazer com a estética O que a gente pretende fazer com uma boa parte da estrutura dele e qual motor a gente pretende utilizar nele, mano A gente vai colocar um motor VR6 nele, tá ligado? E, mano, esse carro o que eu quero fazer com ele, galera? Eu quero que seja um carro de tipo assim, que eu consiga colocar ele na lista, tá ligado? Pra arrancar na lista aqui da minha cidade, da área 43 Que é um evento de arrancada, né, mano, é um evento de desafio de causa Então, um carro da hora pra gente ir lá e talvez não vencer a lista Porque, mano, é muito investimento, entendeu? Mas que a gente consiga ir lá e realmente entrar e dar trabalho e cada vez evoluiu mais Também eu quero um carro, tipo assim, pra eu curtir, tá ligado? Não vai ser um carro que eu só vou andar na pista em locais, como é que eu vou fazer pra vocês? Apropriados É um carro que eu quero, mano, é um carro que eu quero fazer pra eu curtir, entendeu? Por exemplo, tem gente que compra, sei lá, uma Ferrari, um super carro, um carro mais da hora Pra chegar no fim de semana e dar um rolê com a namorada, dar um rolê com os amigos E, tipo, curtir mesmo, tá ligado? Um carro de curtir, não um carro de dia a dia Um carro de curtir no fim de semana Tem gente que compra uma, sei lá, uma superbike, uma moto mil cilindrados pra fazer isso Eu quero fazer meu próprio carro, tá ligado? Eu quero fazer o meu próprio carro de curtir E é um projeto que eu sempre sonhei em fazer, mano Um negócio que vai ser único, tá ligado? Então, eu quero um carro pra isso, mano Pra pôr na arrancada, pra andar na rua Vai ser um carro de rua, entendeu? Mas um bagulho, tipo, muito louco E também um carro pra gente, sei lá, fazer um track day Pra gente colocar, fazer um vídeo na pista Não vai ser um carro que vai andar só linha reta, tá ligado? Eu quero colocar freio top Quero colocar suspensão top Mano, vai ser um bagulho, tipo, muito diferenciado, tá ligado? E assim, quando eu lancei pra vocês e falei Quais que eram as minhas intenções E revelei qual que era o motor Eu falei que faltava 10% pra revelar pra vocês Ainda que seria um elemento secreto Que eu acho que vai ser o que vai fazer toda a diferença nesse projeto Porque, mano, é tipo assim Embora eu não tenha revelado 10% Ainda falta revelar 10% Esses 10% que falta revelar, rapaziada Ele vai dar, tipo, 90% do trabalho, tá ligado? Que vai ser muita adaptação Eu sei que muita gente já sabe o que que é, moleque Eu sei que vocês já sabem o que que é Mas hoje chegou o dia oficialmente De revelar pra vocês E mostrar o que que vai acontecer nesse projeto Só que, galera, antes de lá revelar Esse elemento secreto pra vocês Eu queria trocar uma ideia Porque, tipo assim Cara, eu recebo muita mensagem De gente me pedindo ajuda Financeira, ajuda Sei lá, com as coisas Com projetos Eu não sei se é pelo fato De eu sempre ajudar a galera Ajudar meus amigos Ou ajudar, às vezes, no canal aqui Pessoas que eu nem conheço Mas eu recebo muita ajuda De pessoas que estão precisando De dinheiro a mais, tá ligado? Então por isso que eu vim falar pra vocês De uma parada Que é possível você Ter uma renda extra Você ganhar um dinheiro a mais Você fazer o seu dinheiro a mais Sem sair do seu trampo Você consegue fazer isso Na onde você estiver No mundo, rapaziada E essa maneira É através da plataforma Binomo Que é uma plataforma De negociação online Tudo que você precisa, rapaziada Pra começar a mexer com a Binomo É você se cadastrar No link que tá aqui na descrição, né? Você ter uma internet Ter um tablet Ou um celular Obviamente que você tem Porque você tá assistindo esse vídeo E claro, primeiro Aprender a mexer, né? Na sua conta de dinheiro fictício Que a Binomo vai te oferecer Pra você não colocar O seu dinheiro em risco Ou seja, pra você não aprender A mexer com o seu dinheiro de verdade Você aprender a mexer Com o seu dinheiro fictício Olha só Pra você entender Como é que funciona a Binomo Eu vou fazer aqui Uma negociação rapidinho Pra você entender No caso aqui A plataforma Se você for ver Ela tem aqui um indicativo De aonde que tá A direção do mercado Então tá dizendo aqui, ó 72%, 70% De que vai cair Então eu vou fazer uma venda aqui Vou colocar um investimento De R$80 E eu vou colocar Que vai cair Vai pra baixo Porque é o que A própria plataforma Tá me indicando Tá ligado? Pronto Agora é só a gente aguardar O final aqui Calma Um bicho na minha cara Sai, bicho E tá rolando, mano Calma aí que eu vou matar Esse bicho Enquanto rola aqui, vai Sai, desgraçado Aí foi O mercado tá indo na direção Que eu falei que ele iria Que a própria plataforma Me indicou, né, mano Me deu os indicativos Pronto, rapaziada Tive um rendimento De R$292 Em poucos minutos Tá ligado? Com investimento de R$80 Se você tirar o R$80 Deu um lucro de R$210 Mano, é muito simples Mas eu indico muito Que vocês aprendam primeiro Tá ligado? Com dinheiro fictício Clicando no link Aqui na descrição O Abnome vai te dar R$1.000 de dinheiro fictício Pra você aprender Mano, é muito fácil Só clicar aqui E se cadastrar, demorou? Então vai, minha rapaziada Chega de mistério Vamos lá revelar O nosso elemento secreto Do nosso Golf Que pelo jeito O nome vai ser tapioca mesmo Vai ficar tapioca mesmo Anemia Magulho que remete A coisas ruins Pé de pano Na quebrada É nego que dá Em cima da mulher dos outros Então Eu acho que o nome Vai ficar tapioca mesmo Tá ligado? O nome fácil de falar É um nome engraçado E tá aqui, moleque Tô olhando pro elemento secreto Eu já sei, mano Eu sei que você já sabia Eu sei que você sabia E tal Mas a gente tem que fazer Aquele draminha Aquele mistério Então se liga, moleque O nosso elemento secreto Do nosso projeto do Golf Vai ser Câmbio diferencial Da Audi 4, moleque Então a gente vai fazer Um VR6 Turbo 4, mano Pra quem não sabe 4, é aquela É o nome que a Audi Deu a tração 4x4 Tá ligado? É aquele 4 escrito Com 2T E, mano Tá aqui, ó Câmbiozão De Audi A4 É um Audi A4 Que não veio pro Brasil Tá ligado? Se vocês forem ver aqui A diferença do câmbio Ele é tipo da RS2 Só que a diferença É que ele é mais novo, mano A carcaça dele não é de ferro É inteiro de alumínio, ó Mano, isso aqui é mosca branca Pra achar Não acho em qualquer lugar Tá ligado? Quem tem Não vende Com essa onda Com essa nova moda aí De todo mundo Querer fazer os gols Aça-vir Os quadradinhos 4x4 Véi, isso aqui tá valendo Isso aqui tá tipo Igual o ouro Tá ligado? Se você tem Você não vende Quem vende Quem vende abre o bico Foi foda de arrumar Então vocês podem ver Olha só Aqui rapaziada É um câmbio longitudinal Tá ligado? Ele não é Porque se assim Se vocês forem ver Se vocês forem pegar Um Golf VR6 Ele é tração dianteira Então o câmbio dele É transversal também Ou seja O motor é de lado Imagina que eu tô olhando Pra frente do carro O motor ele é de lado E o câmbio já sai pro lado Pras rodas Tá ligado? É um negócio muito curtinho Muito pequenininho Aqui não Aqui a gente tem É um câmbio transversal Um câmbio longitudinal Ou seja Que ele fica de comprido no carro Aqui sai a tomada de força né Ou seja Aqui sai pras rodas da frente E aqui sai pro cardan atrás Que vai juntar rapaziada Lá atrás Com o diferencial mano Ó Então Sai do motor Entra no cardan O cardan pra quem não sabe É tipo um cano Que vai juntar aquela parte Nessa parte aqui Lá atrás do carro E aqui ele faz ó A distribuição Da força Pras rodas mano Esse câmbio aqui Aguenta paulada Que nossa Todos os carros aqui da lista Os 4x4 Estão usando esse câmbio aqui Tipo aguenta 800 900 cavalos Não vou dizer sorrindo Mas aguenta Entendeu? E Velho Eu queria saber de vocês O que vocês acharam Porque tipo assim É o que eu falei mano É os 10% Que eu não tinha revelado Mas que esses 10% Vai dar 90 ou 95% Do trabalho Pra fazer isso aqui Mano E eu vou filmar tudo pra vocês Aqui no Youtube Eu vou mostrar Tudo pra vocês Como é que vai fazer Porque isso aqui Vai dar um trabalho Do cão rapaziada Vai dar muito trabalho Irmão Pensa o seguinte A gente tem um motor Que já é bem maior Que o motor original Do meu Golf Tá ligado? Que é o VR6 A gente tem um câmbio Pra um carro Que ele Originalmente Que é o meu Golf Eu não vou mostrar ele aqui Pra vocês agora Porque ele nem tá comigo né Tá em outro lugar Fazendo umas outras paradas O motor original do Golf Ele é transversal também Tá ligado? Isso eu mostro pra vocês Em outros vídeos Então a gente vai ter que fazer o que mano? A gente vai ter que abrir Túnel A gente vai ter que Abrir o assoalho do carro Pra poder enfiar esse câmbio Vai passar metade do câmbio Pra dentro do carro Velho Vai ser um bagulho Muito louco Que sinceramente Eu nem sei Como é que eu vou fazer mano Essa é a verdade Tá aqui Câmbio tá aqui Diferencial tá ali Eu nem sei também Se esse câmbio aqui Se ele encaixa certinho No VR6 Se vocês forem ver mano Esse aqui é um câmbio da Audi Motor VR6 É um motor Volkswagen Pra quem não sabe Audi e Volkswagen É a mesma empresa Tá ligado? Então tipo assim Os motores e câmbios Eles são meio que intercambiáveis Por exemplo O VR6 mesmo Motor VR6 Se eu não me engano Usa pistão de motor AP Entendeu? Então todos esses motores Audi e Volkswagen Ele é tudo meio que intercambiável Se vocês forem ver aqui O câmbio Ele tem várias furações Tá ligado? Então é capaz De ele chegar lá E encaixar no VR6 Mas é capaz De que ele não encaixe Aí é BO Aí vai ser um BO Tipo mano Lascado E eu não faço nem ideia Eu juro pra vocês Juro por tudo Que é mais sagrado Que eu não encostei Esse câmbio Do lado do VR6 Eu não sei Se ele vai encaixar perfeito Se ele não vai Se não encaixar O que a gente vai fazer Olha o outro BO Que a gente vai ter mano A gente vai ter que fabricar Tudo no carro A gente vai ter que fabricar Suporte pra colocar o motor A gente vai ter que fabricar Toda a parte da suspensão Traseira e longarina Na parte de trás Por quê? Porque o carro Ele tem um eixo atrás Ele é um eixo único Atrás que fica a suspensão Pra fazer ele 4x4 Pra fazer ele 4x4 A gente vai ter que fazer Suspensão A gente vai ter que Dar um jeito de prender Esse diferencial lá E não só prender De um jeito que ele fique firme Tem que ser um agulho Tipo assim Padrãozinho mesmo A minha sorte Que eu tenho vários amigos aqui Que tem golzinho 4x4 Que tem esses carros aí Que pode me dar uma mão Mas negada Sinceramente irmão Desculpa minha voz Anasalada aí Porque eu tô meio Tô sarando de uma gripe agora Entendeu? Mas sinceramente rapaziada Eu não faço nem ideia De como é Que a gente vai colocar Essa inhaca no carro Vai ser um desafio do caramba Vai ser uma série Do caramba Quando eu falei pra vocês Que a gente Que ia ser uma série nervosa Que ia ser um agulho Tem vários projetos De Saveiro V6 Biturbo Vários projetos Insano mano Parece que o Nicholas da No Cars Ele tem uma Um aparati Muito top Tá ligado? Eu falei Saveiro? Dele é Parati Mas acho que eu falei Saveiro antes Mas eu me enganei Mas acho que tem Saveiro também Né? Ah enfim rapaziada Eu já vi vários projetos Da galera que Adaptou o motor V6 Biturbo No quadradinho Só que sinceramente Eu não sei Eu não acompanhei Eu não sei se tem Uma novelinha igual Que eu faço Onde a gente vai fazer tudo A gente vai fabricar tudo Eu vou ensinar vocês Passo a passo Eu já queria mano Também já Falando nesse assunto aí De pedir o seu like Tá ligado? Pedir o seu O seu comentário Nesse vídeo O seu like Pra você Me mostrar que você Tá afim de ver mesmo Rapaziada Até pra me motivar Entendeu? Porque vai ser um projeto Vai ser foda demais De fazer velho Você tá louco mano Eu não sei nem Onde começar isso aqui Entendeu? A gente tá fazendo As partes estéticas Algumas coisas Que eu tô soltando vídeo Pra vocês aí No canal Mas na hora que chegar Essa parte De colocar isso aqui Irmão Vai fritar os neurônios Tá ligado? Então eu queria pedir Muito pra você Rapaziada Que tá assistindo Esse vídeo aqui agora Que já tá acompanhando O canal faz tempo Que gostou da ideia Mano Deixa seu like Por favor Regaça de like Nesse vídeo Pra me ajudar Me motivar Deixa seu comentário Do que você Achou da ideia Ou algum comentário Qualquer Também pra ajudar Na motivação aí Porque eu vou precisar Mano O bagulho aqui Vai ser louco Eu acho que é isso Rapaziada Tá revelado agora Agora eu não tenho Mais segredos De nada com vocês Do que eu quero fazer Com esse carro Tá dado a largada A temporada aí De desmontagem Do carro E preparação E isso aí moleque Vamos meter Vamos meter marcha Vamos fazer acontecer Igual eu falei pra vocês Eu não faço nem ideia Do que que vai virar Pode ser que daqui a pouco A gente pega isso aqui E fala Véi Não vai virar nada Não vai dar certo Sinceramente Eu falei Eu comprei esse câmbio Esse diferencial aqui Porque eu sei que o bagulho É mosca branca E se amanhã ou depois Não der certo Eu quiser vender Eu vendo Mas eu não vou vender não Mano Vou fazer acontecer Fica tranquilo Que eu vou fazer acontecer A gente vai ter que abrir Aquele túnel Daquele carro A gente vai ter que abrir A sua alho Mano A gente vai fazer acontecer Aqui no canal Demorou? Eu sei que vocês querem ver também Sei que vocês estão curiosos E moleque Segura Você imagina esse bagulho Rodando na rua VR6 600, 700 800 cavalos Na rua Na arrancada 4x4 2 banco Concha Gaiola Mano Parando no sinaleiro Meu Deus do céu Vai ser alguém mais É meu sonho Rapaziada É meu sonho de verdade Então espero que vocês estejam curtindo esse vídeo Espero que vocês tenham gostado da ideia E é isso aí Acho que eu não tenho mais o que falar Tá revelado Vou finalizando esse vídeo por aqui Tô pensando em ir logo menos Ou de repente até agora Ir lá e levar esse câmbio lá perto do motor Pra gente ver se encaixa Porque é uma coisa muito importante Que se não encaixar É um BOzinho Não sei se grande Se pequeno Mas é um BO Eu tô rezando pra que encaixa Tá ligado Mas eu não sei não Mano Andei dando uma olhada aqui Nas furações Andei dando uma olhada lá no VR6 E eu acho que a gente vai ter BO Moleque Demorou? Mas isso fica pra um outro vídeo Espero que vocês tenham curtido Minha rapaziada Tamo junto de verdade Mano Obrigado por vocês Estarem fazendo parte da minha vida Estarem aqui no meu canal todo dia Tô tentando soltar dois vídeos por dia Todos os dias Exceto sábado Sexta-feira, sábado Porque não é dia bom de soltar vídeo E domingo Mas de segunda a quinta Praticamente todos os dias Tá tendo dois vídeos por dia Então se inscreve no canal Se você já é inscrito Verifica Se você continua inscrito Se o YouTube não te desinscreveu E tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Falou pra vocês Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON